Seja bem-vindo ao Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. Eu me chamo Rodrigo, eu tenho uma empresa de consultoria especializada em negócios no Instagram. Eu gravei um curso, em parceria com o Sebrae, 100% especializado em lojas no Instagram mais WhatsApp e pistas. Na verdade, não foi apenas um curso, foram três cursos que estão em ordem cronológica, que vão te ensinar, mesmo que do absoluto zero, a como construir um perfil que vende muito todos os dias. Eu, utilizando essa estratégia no meu negócio há alguns anos, atendi mais de 6 mil pessoas e fiz mais de 15 mil vendas e vou revelar para vocês todos os segredos que me permitiram alcançar resultados bem expressivos, tá bom? Eu estou olhando para baixo aqui, pessoal, porque eu tenho um roteirinho, tá bom? Esse vídeo aqui no YouTube, ele é apenas um resumo do resumo do resumo de um dos módulos que você vai encontrar no curso que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o conteúdo. Vamos lá, pessoal, para o conteúdo. Esse vídeo aqui será sobre estratégia, posicionamento e diferenciais competitivos, tá bom? Estratégia, como é que funciona? O seu negócio no Instagram, ele começa fora do Instagram. O Instagram é a ponta da lança, é onde você vai atacar, é onde você vai colocar para as pessoas que estão te acompanhando, todos os seus diferenciais competitivos, por que as pessoas deveriam comprar de você, por que a sua marca é de confiança, então o que acontece? Não vai para o Instagram sem ter uma boa gestão do seu negócio, porque isso não vai dar certo. Se fosse para dividir aqui, eu dividiria em 50% gestão do seu negócio e 50% mais na parte de marketing digital e vendas. Então, se o seu negócio está muito desestruturado, se você não está selecionando bem os seus produtos, não está precificando bem os seus serviços, ir para o Instagram não vai resolver o seu problema. Porque, eu estou falando isso para vocês, porque eu vejo isso acontecer com muita frequência. O seu olho é um negócio que tem muitos problemas e a pessoa acha que ir para a internet, ir para o Instagram, ou não importa onde for, vai resolver e não vai. Então, isso é apenas um alerta. Olhe para os bastidores do seu negócio e também olhe para a frente, para a internet, para casar isso aí, para que você tenha bons resultados, tá bom? Segundo ponto aqui, pessoal, eu estou olhando para baixo, porque eu tenho aqui o meu roteiro, tá? É posicionamento. Posicionamento é tudo o que você não faz. Você precisa saber com muita clareza o que a sua empresa faz, qual problema a sua empresa resolve e isso precisa estar muito nítido no seu perfil. Você não pode ser aquele generalista, aquela pessoa que faz tudo. Hoje, com a internet, as pessoas buscam cada vez mais o especialista. Então, assim, se você não faz tudo, você perde força, você perde valor no mercado. E isso está conectado com estratégia, que foi o ponto anterior. Na verdade, todos esses pontos aqui estão conectados. Estratégia, posicionamento, diferencial competitivo. Então, observe. A gente falou sobre, o primeiro ponto é bastidores, a gestão é o meu negócio. O que é que eu faço? O que é que eu resolvo? Posicionamento. Para quem eu não vendo? Para quem eu vendo? Então, repare como isso aí, até agora, não tem nada a ver com Instagram. Isso tem a ver com business, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro ponto é o diferencial competitivo. Por que eu compraria de você? Respondam essa pergunta. Tirem a vaidade, tirem o ego. Por que alguém compraria de você? Seu produto é realmente bom? Seu serviço é realmente diferenciado? Então, isso precisa estar muito claro. E esses diferenciais competitivos, caso eles existam, eles precisam estar no perfil. Coloca no feed, coloca nos stories, coloca nos destaques, coloca na biografia. Sempre levem em consideração que uma pessoa, quando entra no seu perfil, ela nunca te viu na vida. Ela não sabe o que você faz. Ela não sabe qual problema você resolve. Ela precisa ser educada. Então, ela entra no seu perfil como uma pessoa 100% leiga, que nunca te viu na vida. E o seu perfil precisa ter uma estrutura onde você vai educar a audiência, mesmo você sendo uma loja. Ah, Rodrigo, loja não é criador de conteúdo. Concordo 100% com isso. Inclusive, eu ensino isso. Mas você tem que educar a audiência. Você envia para todo o Brasil ou você trabalha apenas na sua região? Você tem alguma condição para frete grátis? Você tem algum tipo de garantia? Você tem uma lojavirtual.com.br? Só trabalha com WhatsApp? Só trabalha com ponto físico? Como é que funciona? Então, assim, pessoas confusas não compram. As pessoas não podem ficar confusas ao entrar no seu perfil. Então, menos é mais. Se você tiver uma biografia bem feita e os destaques bem estruturados, você vai conseguir vender muito. que, inclusive, esse é o tema de um outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês no canal do Sebrae Talks, que eu vou falar apenas sobre biografia, destaque e stories versus feed. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui foi um resumo do resumo do resumo do que vocês vão encontrar no curso número 1, que eu gravei em parceria com o Sebrae, 100% especializado em lojas no Instagram, mais WhatsApp Business. Confere aqui na descrição desse vídeo os cursos completos, porque são três cursos, onde você vai poder ter acesso a um material riquíssimo e 100% gratuito. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve no canal e a gente se vê em breve lá no curso completo.